Música E aí galera, Shept novamente na área A gente vai dar uma conferida então numa nova playlist que eu vou estar iniciando com vocês De mods do Age of Empires Temos muitos mods, tanto pela Vubli, tanto pela Steam Sempre tem novas coisas sendo criadas pelos jogadores Seja por textura, seja algumas unidades adicionais, tecnologias, entre outras coisas Tem muita coisa, então eu vou estar mostrando pra vocês um mod por vídeo O que foi incluído, a gente pode fazer então uma análise final de cada um dos mods Eu vou dar uma opinião minha também sobre cada um dos mods E o primeiro mod que a gente vai conferir é o chamado de Quinta Era ou Quinta Idade Na plataforma da Vubli Ele traz uma nova era chamada de Golden Age Que sai depois então da Era Imperial A chamada Era de Ouro E esse mod ele é bem interessante Ele tem um download de 5,44 MB Você localiza ele na seção de mods da Vubli A gente tem então aqui a inclusão de novas unidades e tecnologias E outras construções Ícones e novos gráficos Heróis únicos, que é a parte que a gente vai conferir na parte de jogabilidade Suporte pra Random Match, CS, todos os tipos de mapa E também a gente tem aqui o mod que inclui jogos com ranqueamento, galera Então algumas das tecnologias aqui que incluem a Quinta Era Aqui a gente pode ver o iconezinho quando a gente clica para a Era ou Dourada E aqui os ups posteriores Como a gente tem aqui a Trebuchet Mestre A gente tem uma coroinha adicional Também temos aqui a Balista Que é a evolução da Scorpion Uma outra evolução depois da C.G. Han Uma outra evolução do Canhão A gente vai conferir, galera, então isso em game Bem interessante esse mod Tem aqui sempre algumas novidades Como a gente pode conferir Inclusão de questões tecnológicas Que esse mod traz Então ele é um mod bem organizado Bem trabalhado, interessante A gente tem aqui a Árvore de Tecnologias, por exemplo Como ela funciona com a Quinta Era A gente tem aqui, galera, um trailerzinho Com uma jogabilidade apenas dentro da plataforma da Vubli O Cidadão dando uma demonstrada ali A gente tem então, pessoal, vamos conferir A gente tem aqui então o Quinto Mod A gente tem aqui a Era Quinto Mod Você vai instalar Tem aqui as possibilidades de você instalar nos mods Você vai instalar o mod Você vai aqui em mods E vai selecionar o seu mod aqui Inclusive tem outros que a gente já vai conferindo Na sequência e em outros vídeos Vamos então iniciar Eu vou colocar, logicamente, apenas Talvez duas civilizações Pra gente conferir o Unus e mais alguma outra coisa Com relação a Deathmatch Pra gente conferir as unidades As revoluções Com relação ao mod Quinta Idade Vamos aqui aguardar o lançamento Da sala pela Vubli Pra gente conferir, galera Inclusive aqui já no lançamento A gente já tem uma tela um pouco diferente do habitual Entrando na próxima idade Vocês podem estar conferindo Como que funciona Aqui Então a gente tem aqui, pessoal A gente vai colocar um mapa que tenha Colocamos aqui o mapa que tenha água Vamos selecionar a civilização dos Unus Vamos colocar o computador normal mesmo Sem muita firula Pop 200 E a gente vai colocar então Só que modo Deathmatch E aqui na Idade Vocês podem conferir Então onde entra realmente a diferença A Dark, a Feudal, a Castle, a Imperial E a Idade Dourada Então ele tem esse sistema Depois da Era Imperial Onde vai ser ali, galera Então a diferença dentro do mod A gente vai colocar aqui um mapa pra três jogadores Pra gente ter um pouco de liberdade Se eu não me engano Aqui ainda a gente não tem Toda a questão completa da árvore tecnológica Ainda não foi incluída Vamos aqui, pessoal Então conferir o que os Unus trazem Na Era Dourada O mod diferenciado Pela plataforma da Vubli Bem desenvolvido A gente tem vários mods com muita qualidade Feito pelos fãs de campares Aqui a gente vai conferir então agora O mapa Vamos fazer aqui, pessoal O nosso centro Adicional O mapa que a gente tem então De preferência Vou fazer aqui já uma doca Pra gente conferir Vou conferir aqui, pessoal Uma doca Pra gente fazer Aqui os meus Aqui os meus atalhos Estão todos trocados Mas não tem problema A gente vai aqui analisar Vocês já podem conferir A parte de docas Ela já é diferenciada A gente vai vendo então Muito bem construído Todo o contexto Ele também é multimod Ele permite Adaptação com outros Próprios mods Da própria Vubli A gente vai aqui Conferindo então agora Aqui as embarcações A gente tem aqui o pessoal Então O galeão normal E a gente vai conferir então O outro galeão Na questão Seguinte Ele tem uma evolução do galeão E a gente vai fazer aqui Mais uma doca Pra conferir Essas modificações Fazendo aqui o centro Pra vocês O galeão normal Que seria da era imperial Depois a gente tem o outro Pra caravela Vamos aqui aguardar E aqui a gente já tem então Agora Fazendo o pessoal então aqui Os primeiros estábulos Vamos conferir como é que estão Os cavalos Também a parte de arquearias A gente tem aqui pessoal então agora A evolução da caravela Ela precisa 600 De madeira E 475 de gold Aqui a gente tem então Os barcos normais Os galeões Ele vai fazendo o up pra caravela Então aqui já no Na parte Como a gente pode conferir Na parte de docas Já tem essa inclusão Na questão A gente tem aqui também Hunting wolf Pra criar lobos Eu vou fazer o up Pra gente conferir Então começa-se toda aquela construção De questões De evolução Temos aqui O skirmisher montado Olhem que interessante Vamos upar aqui Os skirmishes montados Vamos conferir Como é que funciona Isso daí Vamos pegar aqui Também A gente tem uma construção Chamada de Trade Orbshop Vamos analisar O que que ela faz Temos aqui a evolução Do halberdier Chamada de volger Vamos upar Temos aqui agora pessoal Então a evolução Temos aqui Olhem só Skirmishes montados A pé Olhem só que interessante Essa modificação Muito interessante Temos aqui O sniping Que arqueiros E cavalos Mais um de ataque É uma tecnologia Vamos fazer então Aqui a universidade Pra gente ver O que a gente encontra Fazer também o castelo Tem muita coisa bacana Provavelmente eu faço Um segundo vídeo Ainda com relação A outras civilizações Conforme eu localizar Aqui pessoal As modificações Vamos fazer aqui Também o meu Mil Vamos conferir aqui Vários Olhem só Os arqueiros Esses skirmishers Interessante Essa modificação Vamos fazer aqui Uma lumbercamp Pro jeito que a gente encontra A gente tem aqui Pessoal então Na questão de trade A gente tem a evolução Dos skirm engineers Temos também A evolução De parte de docas Temos a evolução Da sociedade A gente pode então Aqui fazer com que Villagers custem Mais barato Interessante Então aqui vai melhorar Toda a questão A gente tem aqui então A evolução do paladino Que é o paladino de elite Vamos fazer o paladino Tem a evolução também Do paladino Que seria o russar Na sequência Vamos fazendo aqui O castelo Vamos fazer também O workshop Universidade Pra vocês verem A qualidade desses mods Muito bem feito Inclui a era Dourada Aqui agora A evolução do barco Como vocês podem conferir A caravela A gente tem aqui também Os canongalions Mas aqui na parte De modificação Galera As caravelas Ficam então Nesse formato Interessante No castelo A gente tem o herói único Vamos aqui A gente tem Alguns palados Lógico que o computador Vai vir pra cima de mim Já começa Temos na universidade O extra tools Que os vilodios Constroem mais rápido 15% Então vamos aqui fazer Pessoal Alguns catafras Aqui Vamos conferir A gente encontra aqui A extra platina Que seria Pra fazer então A evolução Do workshop Vamos fazer aqui Alguns cavalos Pra gente se defender Vamos conferir O up Temos aqui Do carinha O saddle Que ele vai ser Então a evolução Do russário Vou fazer alguns paladinos Aqui Na minha evolução Vamos fazer com os carinhas Que seriam a evolução Dos halbargeers Na quinta era Então tem bastante coisa Interessante nesse mod Muito bem feito Que inclui a quinta era Logicamente que no game Normal Você vai ter que começar No game normal Aqui você vai fazer os lobos Então ali Que são um pouco Outras plantarias Aqui tá o cavalo Que parece praticamente Aqui A evolução Olhem só Como é que fica O elite paladino Interessante Vamos fazer aqui pessoal A trevo chemestre Temos ali também A evolução Para um outro Up Dos catafras Fazendo aqui Um segundo castelo Vamos fazer aqui Outro up Que seria Palissade Mais forte Pessoal Uma palissade Com mais HP Aqui o halbargeer Como eu comentava Pra vocês Temos aqui os lobos Vamos soltando aqui pessoal A parte de exército Temos aqui no mill Também a evolução De hunting skill Mais um de range E mais comida Temos aqui a evolução Também de hunters Podem matar Ali Lobos com apenas Um tapa Vamos conferir aqui A parte de madeira Ele vai fazer a evolução Para 15% Mais rápido ainda De coleta De madeira Vamos conferir aqui O royal tarkan Que é o elite tarkan Fazer aqui pessoal Também agora A evolução Da balista Interessante Vamos soltando aqui Mais elite paladinos Que incluem a quinta era Lógico que eu não estou julgando aqui pessoal Preocupado Em fazer muito exército Contra o computador É caráter De análise de mod demonstrativo Já que o computador Já fez Então ali Já resignou Já por conta Já ficou Galera Vamos fazer então o seguinte Vamos conferir com uma segunda civilização Um pouco diferente Dos UNOS Para a gente analisar O que é incluído Nesta Vamos pegar A civilização dos Astecas Que é um pouco diferente Na questão Então como eu comentava O mod Quinta era Ele traz Toda essa inclusão Bem Creio que esteja bem balanceado o game Com correção dos bugs Assim como é feito Nas DLCs Atuais Do EG Vampires E dessa forma Eles vão trazendo Então atualizações Essa aqui inclusive Já está na 2.01 Já teve bastante atualizações Já dura um bom tempo Esse mod Vamos aqui aguardar pessoal O interessante é você testar Logicamente contra jogadores Mas não é todo mundo Que vai estar Conhecendo o mod Não é todo mundo Que vai estar Adquirindo ele Então Geralmente é interessante Contra jogadores Que já conhecem O mesmo A gente vai conferir aqui galera Então agora A civilização dos Astecas Vamos fazer a mesma jogada Vamos colocar o mapa de ará De arena mesmo Computador A gente tem uma liberdade maior Para a gente poder ver Todas as questões De modificações A civilização dos Astecas A civilização que traz Todo o up de infantaria Diferente então Da civilização Dos UNOS A gente vai analisar aqui agora Então As unidades de arquearia De barracas Vamos fazer aqui pessoal Então a conferência Vamos fazer aqui então agora As nossas barracas Vocês já podem conferir Que as barracas Já tem um design diferenciado Vamos fazer aqui Algumas arquearias Também na sequência Vamos aqui aguardando Pessoal Todo o esquema De construção inicial No quinto Era Mod quinta era Vamos fazer aqui também agora A universidade Vamos vendo aqui A gente já encontra na barraca Temos aqui Warrior of the sun Guerreiro do sol Ali tem evolução Do champion Também Então a gente vai conferir Como é que vai ficar A evolução do champion Aqui a gente tem então Evolução Temos Os cross Eles ficam então A evolução do cross Chamada ali Pavis crossmen Interessante A gente vai upando ali O eagle então Para uma nova Estrutura Temos aqui então Pessoal Vamos fazer o caminho castelo Vamos conferir aqui Os skamishers Não tem nenhum up adicional Beleza Então tem todo Esse sistema De balanceamento A gente vai fazer então Aqui agora A conferência pessoal Do guerreiro do sol Que seria A evolução Do eagle Fazendo aqui agora Mais um barraco A gente vai ver Ele fica com 13 mais 8 de ataque Então tá aí a diferença Ele fica Altamente forte A gente vai ter então Aqui agora A gente fez aqui A evolução pessoal Do Pavis crossmen Que é a evolução Do arbaleste A gente vai conferir Então a evolução Agora dos champions Como é que fica Na civilização Dos infantarias A gente tem aqui então Chamada de Nobre Nobre swordman Então que é a evolução Natural Nessa questão Vamos conferir aqui pessoal A gente tem então Também Workshop Se ele tem alguma Inclusão Diferente Como é que vai funcionar O carinha do castelo Também Vamos fazendo aqui Mais barracas Para a gente fazer Novos ups Aqui a gente tem também O vulgar Então tem todas A gente vai fazer também A parte de monestério Para conferir galera O que tem De diferente Nesse mod Fazendo aqui No meu castelo Vamos conferir aqui A gente tem então A evolução da balista Normal Cidionagro Beleza Então não tem uma evolução Mas eu vou tentar fazer Para mostrar para vocês A gente vai analisar Agora também O champion Vamos analisar Como é que fica o champion Evoluído Aqui vocês podem conferir Então carinha O arbaleste Como ele fica Ele fica nesse formato Muito bem desenvolvido Bem desenhado Tem uma movimentação Então ali Como a gente confere Agora aqui o champion A gente vai conferir Como é que o champion Tem que olhem Só que interessante Como é que fica o champion Muito bacana O design do champion A gente vai conferir Agora também O design aqui do Vogler Que seria a evolução Do arbaleste Vamos conferir aqui Pessoal A gente tem então Shield of Fate E monkeys ganham Mais dois Contra-ataque Corpo a corpo E ficam mais fortes Na defesa E também Relíquias Generam mais gold E no castelo A gente tem então O herói único Dos Da civilização Dos aztecas Eu vou andando Ele desenvolver Chamada de Axa Ikel Vamos conferir aqui Analisando Vamos pegar aqui Pessoal Fazer aqui Algumas unidades Só pra gente conferir Temos aqui pessoal Então a trebuchet mestre Também Royale Temos ali a evolução Do carinha do castelo Então aqui a gente já tem Algumas novidades A gente tem também Muros mais fortes A gente tem uma evolução Desse muro É um terceiro muro Chamado de muro de granito Tem também Toda essa questão De construções A gente tem aqui então Super monkeys Vamos aqui Fazer A conferência daquele muro Como é que ele vai ficar Galera Na parte de construções Basicamente então Que a gente tem Nesse mod Galera É isso aí Temos aqui a trebuchet mestre Vamos ver se a trebuchet mestre Ela tem alguma Modificação Visual Vamos conferir Como é que fica o muro Se ele vai mudar Não muda Mas tudo bem A gente tem aqui Extra tools A gente tem aqui A paliçade de fortalecida Cijonagros Então basicamente galera O mod Quinta era É isso daí Ele traz essas modificações Pra quem quer Mais um pouco Extrair Mais um pouco Do Eju Campares Nesse primeiro vídeo De mods Galera Então vai funcionar Nessa dinâmica Os vídeos De mods Eu vou dar uma conferida Com vocês Vou trazer então Uma análise E uma opinião Sobre cada um deles Esse aqui é um mod interessante Bem feito Não sei como é que tá O balanceamento dele Mas parece que ele tá Bem balanceado Como um todo Bubs corrigidos É um mod Muito bem Feito galera Então a gente vai dar Uma nota 9 Pra esse mod Tranquilamente Então é isso aí galera Passa um certo vídeo Comentem Deem like Até a próxima Tchau 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 Tchau